Salve galera! Beleza! Lorde Brian de volta aqui com o Red Dead Online para mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje nós vamos preparar aí o meu cavalo da raça Norfolk Roadster para as corridas e vamos correr com ele. Só que antes eu vou coletar os prêmios que eu recebi a Rockstar está dando aí toda semana prêmios e um por semana então eu já acabei de receber os dessa semana vamos aqui no meu cacifo recebê-los que fica pra cá ó aqui vamos lá em é dinheiro é um monte de coisa. Dinheiro já entrou né. Peraí, criar? Cacifo, vamos lá coletar encomendas. Então tá aqui, vamos ver o que que veio. Por enquanto nada hein. Ou eu tô lotado das coisas e não posso pegar mas... É galera acho que aqui no meu cacifo nada hein. Veio óleo para arma mas não tá aqui estranho. Então vamos aqui no benefícios e vamos coletar os benefícios hein. Vamos usar aqui. Olha aí. 3 mil de XP do clube blá blá blá. Então vamos resgatar esses 3 mil de XP. Vamos ver para quanto que eu vou. Pronto. É 100 dólares aqui ó. Para resgatar, vamos pegar e aqui... 40% de desconto na compra de panfletos. Então beleza, quando eu for comprar um panfleto eu vou usar isso. Aqui são 30% de desconto na compra de cavalo. Uma cela seleta com valor de até 200. Aí não vai dar para comprar a cela que eu quero. Preferei que fosse desconto do que isso. Então beleza. Mas já entrou uma graninha aí. Subi de nível. Desbloqueei um bando de coisa aí ó. Então tá aí. Ganhei os prêmios. Vamos agora aqui galera na minha barraca que eu vou mudar de roupa. Eu vou botar uma roupa nova aí no cavalo. Vou equipar o cavalo com uma muda de roupa nova aí. Guarda roupa tá aqui. Vamos lá. Trajes. Sem traje. Trajes abateiro. Trajes de ofício galera. Esse aqui é legal pra caramba. Eu vou selecionar ele. Eu acho que hoje eu vou armazenar ele no cavalo. Tá aí. E eu vou equipá-lo. Pronto. E vou botar também. O traje de caçador de recompensa do último nível. Que é esse aqui. Vou. Já tá no cavalo. Então não preciso nem mexer. Então tá da hora. Eu vou dessa vez com essa roupa aqui de Moonshine. Subir aqui no Lordinho. Agora a gente vai até o estábulo mais próximo. Que no caso. Eu tô na dúvida. É. No caso é aqui de San Denise. Vamos lá. Vamos cavalgando aí. Tá amanhecendo. Partiu. Vamos com o Lordinho. Eu vou pegar o Norfolk Rodster meu. Que se chama Ragnarok. Eu vou colocar uma sela nele. Ele tá sem sela. Eu vou comprar uma sela pra ele. Porque eu tenho 10 cavalos. Mas eu não tenho 10 selas. Então eu vou começar aos pouquinhos a. A comprar selas. Pra eu ter mais opção na hora das corridas. Então. Se eu não me engano. Ele é o meu melhor cavalo de corrida que eu tenho. Melhor raça. Olha aí um jogador aqui. Cara. Esse cabelo do bigodão. É muito feio cara. Eu vou cortar esse cabelo. Eu vou deixar esse cabelo meio curto. É muito horrível isso aqui. Mas tá aí. Amanhecendo. Bele imagem. E aqui tá o estábulo de sanderias. Chegamos. Bom dia. Esse cara. Esse cara era italiano. Você vê aqui. San Denis. Olha a riqueza de detalhe. Você ouve pessoas de várias nacionalidades falando aqui. Você ouve espanhol. Italiano. Francês. Inglês. E também tem os chineses que moram aí. Então uma cidade muito cosmopolita. Tá aqui. Gerenciar cavalos. Tá aqui. Gerenciar cavalos. E aí. Eu vou botar essas nago. É. Nago. Naco doshis. Que é a melhor cela. Para corrida. Nele ó. E ficou muito linda essa daqui. Mas eu tenho outras. Naco dóxis também ó. Essa aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Eu vou comprar uma cela galera. Vamos lá. Vamos ver as celas. as células, célula vamos ver as células disponíveis aí tá aqui Nakodosh e tem essas variações aqui essa aqui eu ainda não tenho eu ainda não tenho dessa aqui também acho que dessa vez eu vou comprar dessa primeira logo aqui são 512 é muito cara mas é uma baita de uma célula então eu vou comprar foi dinheiro embora é uma pena mas tá aqui o nosso Norfolk já tá com a cela o Ragnarok gerenciar cavalo então tá aqui Ragnarok já tá com a Nakodosh ele tá com a velocidade velocidade de 3, 6, 8 eu não sei por que ele não tá 9 que que falta ah é o estribo vamos lá então vamos lá vamos mexer nele serviços não célula tá aqui vamos lá estribo vamos mexer em tudo vamos pegar os tribo vamos pegar os tribo melhor que tem no jogo que é esse aqui de segurança não peraí não é é esse aqui é o melhor é o tal do tapadeiros que na minha opinião é o mais feio que tem mas é o único que bota a velocidade ali no 9 olha ali 3, 6, 9 de velocidade então eu vou comprar não peraí ainda tem mais um é esse aqui é o é o melhor é o de capota então tá aqui vamos comprar vamos comprar pronto botou o que tem de melhor aí pro cavalo vamos botar aqui o pito vamos botar um pito bacana sem que gaste ouro pio que é caro e a gente quase não vê nada não eu não vou gastar com isso não galera vamos deixar sem a manta também não precisa lampião eu não vou botar dessa vez e também não vou usar máscara então ele vai desse jeito aqui já tá prontíssimo pra corrida aí e eu vou tornar ele o cavalo ativo então tá aqui agora eu tô montando o Ragnarok mudou bastante aí a aparência do bigodão cavalo também tá diferente vamos dar uma olhadinha mais de longe aqui olha aí que bonito o cara elogiou o cavalo então tá aqui esse aqui é o Norfolk Rodster e agora vamos iniciar a busca aí ó por corridas de cavalo vamos lá série de corridas então pronto estou tentando entrar numa série de corridas e foi essa semana tá muito fácil é a semana perfeita pra corridas de cavalo hein bom galera tá aqui a partida vamos dar uma olhadinha nos meus cavalos aqui ó pé de pano tem ele é muito bom ele é 7 e 5 hein já o cigano é 5 e 4 John Marston é 6 e 5 o Shadow é 6 e 6 o Caveira é 7 e 5 o Lordinho é 6 e 4 Arthur Morgan é 6 e 4 o Clausius é 4 e 5 e aí o nosso Ragnarok aqui que é 7 e 6 ele é o melhor pra corrida então ele tá selecionado aqui vamos então ficar prontos aqui nem dá pra ficar pronto ainda tem muita gente tá entrando gente abessa aí estábulo detalhes do jogo vamos ver aí os jogadores aí ó tá aqui o bigodão uma mulher outra um cara aqui mais um mais um olha quanto competidor aí e o bigodão tá tudo pronto aí pra mim por mim pode começar já são 11 as corridas estão ficando enormes muita gente é porque está na semana que vale duas vezes o XP e duas vezes o ouro então tá dando ouro aí tá dando duas vezes XP então galera tá correndo uma atrás da outra tá muito fácil conseguir essas partidas saiu um então caiu pra 10 saíram mais ó caiu pra 8 ah não tem 11 ainda 8 e estavam prontos ainda tem só agora sim saiu um então só tem 10 tá bom é muita gente 10 é bastante gente na corrida corridas de 4 pra cima já já são bastantes pessoas já dá uma bela numa corrida com 4 pessoas 5 pessoas 10 é muito bom então uma corrida ponto a ponto através da bacia do Lúcio eu prefiro quando é assim ponto a ponto então vambora é se concentrar no percurso e sentar couro aí no cavalo hein tentar me concentrar no trajeto e não me distrair com os oponentes vamos lá tá aí bigodão já subiu aí no Ragnarok vamos ver se eu consigo um pod hoje galera lembrando que no primeiro episódio eu consegui dois primeiros lugares um terceiro mas no meu segundo vídeo eu não consegui nada vamos lá hein não tive uma boa largada começando a melhorar meu cavalo vai fazer a diferença que nem um cavalo maravilhoso basta eu seguir aqui na seriedade ah não acredito cara que desgraçada ah não cara agora fiquei chateado vou começar a meter o couro em todo mundo poxa eu tava tomando a liderança me fechou me derrubou vamos lá bora 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 não 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 estou derrubando geral agora também vou ser bem ruim terceiro esse cara tá sem cavalo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eita agora estão se vingando de mim pronto matei vamos 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 nossa um dinamite mano o que eu vou fazer com o dinamite pra quem tá vindo atrás vamos lá vamos lá pega pegar aqui isso também né acabou a arma vamos embora vamos embora vamos aqui pelo mato tô sem arma vamos 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 é que ele é o primeiro lugar galera eu tenho que derrubar ele eu preciso de uma arma vamos lá rápido olha o meu cavalo como é bom cara ele vai cruzar a linha nossa foi por muito pouco peguei o pódio peguei um segundo lugar aí eu só não ganhei porque faltou bala galera um tiro mais eu derrubava nossa mas deu pra sentir que o meu cavalo é o melhor aí eu só não ganhei porque me derrubaram ali no início e aí eu me atrasei bastante mas ainda assim eu fui buscar só no cavalo é o melhor cavalo aí é o meu vamos mais uma 016 de ouro segundo lugar 5.81 de dinheiro não é muita grana mas assim é rapidinho você vai fazendo uma e é muito divertido então você se diverte e vai gerando grana né mas não é muita grana e tá aí bigodão no pódio mas não ganhou eu queria ver o Ragnarok aparecendo na foto não deu então vamos continuar galera mais uma Ragnarok Ragnarok é top canal zaço aí pra corrida Ragnarok 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 Então tá aí, vamos ver quantas pessoas saem e quantas entram. Tem 9, eu já vou dizer que tá tudo pronto aqui, na minha parte, já são 11, tá entrando gente, vamos ver a cara dos competidores aí, tem esse cara aqui. Por que que o bigodão tá sem o chapéu, cara? Trajes! Tô com esse, tá aí, tá mais respeitável. E tá aí, vai começar, hein? Corrida, fazenda, Sandeniz, uma corrida de voltas através das fazendas de Sandeniz, hein? Beleza, parece que é corrida também de circuito. Show de bola. Fica com mais cara de corrida. Montei aí o Ragnarok. E vai lá, hein? Caraca, dei uma super largada. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Aqui os cavalos dão uma empacada aqui nessa ponte. Ah, não, vai começar a vir tiro, galera. Aí, sabia? Droga! O ruim de ficar em primeiro é isso, né? Vamos lá. Olha aí, já tô caindo. Mas eu vou me vingar. Com certeza eu vou me vingar. Ah, não, em mim de novo não, cara. Vamos, vamos, vamos. Ah, não, me mataram de novo. Meu cavalo é disparado melhor. Impressionante. Vambora. Preciso de uma arma. Cai pra sexto, galera. Olha meu cavalo dando um show aí, ó. Nem toma conhecimento dos outros. Porque eu fui mal na curva. Ah, não, o cara entrou no meu caminho, cara. Ah, agora já era. Ih, vim sem cavalo. Nossa, que tragédia. Agora é só milagre. Tomei muito prejuízo. Agora eu tô armado e perigoso, hein? E com raiva. Armado e com raiva. Era pra eu estar em primeiro nessa bodega aí. Derrubaram logo no início. Eu vou pegar esses caras lá da frente. Hum, troquei por um arco. Vamos lá, Ragnarok. Você é o melhor. Vamos embora. Ai, não. Me mataram, não. Chega, mano. Nessa eu não dei tiro em ninguém, cara. Já teve vencedor. Já era. O negócio é... Liderar logo no início é ruim. Você fica muito exposto. Sexto lugar, muito ruim. Eu fui muito prejudicado nessa, mas faz parte, né? A corrida é assim. Ela permite que aconteça esse tipo de coisa, então... A gente tem que saber se virar com essa possibilidade. Eu devia ter virado pra trás e atirado no segundo lugar. Eu fiquei levando o tiro e fiquei andando em zigue-zague pra ver se não caía, mas... Era melhor ter logo tentado acertar ele. Então essa não deu pódio pra mim. Mas deu ouro, deu XP e deu uma graninha ali, ó. Quem ganhou foi esse cara. Cavalo bonito. Cavalo cinza. Não conheço esse aí, não sei qual é a raça desse. E vamos continuar, hein. Eu vou pra mais uma. É a última. Normalmente, meus vídeos de corrida são sempre três corridas, hein. Eu vou pra mais uma. Tudo pronto aí pra mim. São nove competidores. Vamos lá, hein. Bastante gente ainda. Saíram alguns. Leb Jonah. Salvehoven. Boa. As. Boa. O궁. Boa. 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 Olha, dois, um, começou, hein? Corrida Travessia do Bardo, uma corrida ponto a ponto, através da Travessia do Bardo, beleza, ponto a ponto pra mim são as melhores, não gosto muito dessas corridas com alvo, principalmente quando não tem trajeto, quando é aleatório, você pode fazer qualquer trajeto, desde que você acerte todos os alvos, prefiro assim que a corrida clássica. Então vamos lá, Ragnarok, você merece aí vencer um, hein? Cavalo top! Vai ser agora, vamos embora! Olha essa arrancada, mano! Mais uma vez, estou saindo na frente, o que é bom e não é, né? Ah, não, não acredito, não acredito nisso! E eu ainda volto sem cavalo, né? Ai, é sacanagem! Vambora! Agora o couro vai encantar ele! Vou matar geral agora! Vambora, vambora, vambora! Foi! ai desgraçado cara ah não sem cavalo por que que eu volto sem cavalo cara vambora cara reza para não pegar um revólver no caminho então vou matar geral de novo estou em quarto pegar pelo menos um pode vambora estou armado cadê minha arma? está aqui segundo cadê primeiro lugar ai? parece que daqui eu já te acerto vamos vamos ali ela não não é acho que a pessoa que está na frente está muito na frente cadê? 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 aparece para mim, aparece para mim está ali na frente está ali ó, já está dando para ver cara vai 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 vamos lá Ragnarok não tem alcance não vai dar galera acho que a chegada é aqui parece que vou ter que me contentar com o segundo lugar não dá não tem alcance não deu não dá caramba, estou tentando me acertar cara consegui, segundo lugar cara essa pessoa que estava liderando por um pouquinho cara se ela entra no alcance ela já era Nossa Então tá aí mais um segundo lugar Hoje foi segundo Acho que sexto E segundo Tá bom, não tive uma vitória Mas tive dois segundos em lugares Que é muito bom numa corrida de 10, 11 pessoas É muito bom Vamos lá Só acompanhar aí o pódio E o vídeo de hoje fica por aqui No próximo vamos ver se eu consigo Uma vitória com o Ragnarok Que esse cavalo aí merece muito Uma vitória Vamos assistir aí os caras Que ainda falta Você tá de brincadeira né Esse aí já até Abriu mão aí do Partida Esse aí é novato Tá com a roupa de novato ainda O cara acabou de Chegar no jogo Cavalo não deve ser grande coisa Também Vamos ver o que mais E aí E aí E aí E aí Você vê aí o tempo que os caras levaram para completar a prova, ainda estão chegando ainda, olha aí, o cara chegou em sétimo, tem gente que já está saindo da sessão, o oitavo vai cruzar a linha ali, esse aqui é o nono, chegou o oitavo, caramba, quase que não chega esse cavalo, esse cavalo é muito ruim, nono, e tem o décimo ainda aí, décimo, décimo primeiro ainda, olha aí, olha o tempo que a galera está levando para concluir essa prova, esse aqui é o décimo segundo, tinha um doze nessa corrida, esse nem conseguiu cruzar a linha, acabou o tempo, então tá aí, o bigodão vai aparecer no pódio, mas infelizmente não é montado no cavalo, só o campeão, só o vencedor que monta no cavalo, 16 aí, uma graninha melhor, hein, também deu um ouro melhor, E tá aí, E é isso galera, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, se inscreva aí no canal, ativem o sininho, veja se ele está ativado, às vezes ele desativa, me siga aí no Instagram, e um grande abraço, até a próxima, valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto